Muito bem pessoal, então já viram como conectar aqui com o Postgre e eu não iria mostrar com o MySQL, pessoal, porque eu já mostrei com o Firebird, já mostrei com o Postgre, a base, a essência é a mesma. A programação em si não muda nada, tá? Mas como eu sei que os alunos me pedem muito e vai ter aluno que vai pedir, ah, eu tentei, não deu certo, porque não sei o que lá, eu não consegui configurar. Então eu já vou mostrar de uma vez também com o MySQL, que é para resolver isso aqui tudo, tá ok? Então vamos fazer aqui em localhost, tá? Com o MySQL. Depois para o servidor vai ser a mesma coisa, tá ok? É o seguinte, então você pode baixar aqui, acesse o dev.mysql.com.downloads.windows e tu pega aqui esse, tem aqui o installer, o connectors, para fazer a conexão, eu usei isso aqui em Java, Workbank, para você manipular o banco de dados, mas vamos pegar esse installer aqui, você pode pegar esse installer, aqui, certo? E fazer o download dele. Aqui, tá vendo que tem aqui, ó, tem aqui o para 32 e para 64. O, deixa eu ver, ah, não, aqui são os dois para 32, né? Ah, esse aqui, então pegamos, só tem para 32. Ok, então esse aqui está o instalador completo, tá ok? Ok, vamos pegar esse cara aqui. Vamos lá, vamos pegar o MySQL installer, você pode fazer o login ou simplesmente mandar baixar, são 300 e poucos mega aí, acessa esse link aqui, pode estar baixando. É óbvio que eu já baixei aqui para ficar mais rápido aí para vocês, então já fiz o download, ele se encontra aqui, deixa eu ver onde é que está, aqui, utilitários, vou ver se conforme for o tamanho do, das aulas aí, de repente se couber eu coloco isso aqui no DVD, tá? Mas se não, é só você baixar também, né? Não tem problema nenhum. É só fazer o download, você pode fazer o login, você cadastrar aqui e faça o download. Se você clicar nesse cara aqui, você pode estar fazendo o download direto sem precisar, então, fazer o login, tá? Muito bem, eu mesmo nem fiz o login, eu só cliquei nesse aqui e já fiz o download e deu para a bola. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai instalar, ele aqui vai abrir várias opções aqui e eu, na verdade, essa versão aqui eu nunca instalei. Eu vou instalar aqui junto com vocês agora. A princípio, não tem segredo nenhum, né? Pode ser que tenha mudado alguma coisa de tela, mas em si a base é a mesma. Então, vamos fazer essa instalação juntos. É isso aí e está indo aqui o processo de instalação. Instalação agora, não tem outro jeito de a gente aguardar aqui a instalação. É meio pesadinho, né? Vamos lá. Opa, abriu aqui uma tela diferente. Beleza, então, vamos lá. Então, isso aqui, ele tem uma parte de instalação do pre-grade, ele verifica o que tem instalado na máquina. Por exemplo, aqui, nós temos aqui o MySQL Workbank. Eu já tinha instalado, então, ele está pedindo. E também o conector, eu usei para conexão com Java. Então, ele pede se você quer atualizar isso aqui ou não, né? A gente pode mandar atualizar. Eu vou atualizar só esse conector aqui, o DBC aqui. O Workbank, bom, a gente pode atualizar ele também. Tá? E aqui, então, a gente pode mandar executar. Então, ele começa a executar aqui as atualizações, tudo que tu tiver, que tu quiser atualizar, levar e atualizar. Então, eu vou dar um pause aqui nessa videoaula, aguardar ele terminar aqui de atualizar. Completou aqui de atualizar isso aqui? Na verdade, é bem rapidinho. E agora, vamos finalizar. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Então, aqui, tá ok? Temos esses produtos aqui. O Workbank e o Connector. Então, agora a gente vai adicionar. Certo? E vamos adicionar o que aqui? Bom, vamos adicionar aqui. Next. Eu seleciono o que eu quero. Então, vamos pegar aqui, então, o MySQL. Temos aqui, eu estou, esse aqui foi o X86, né? Você lembra o instalador? Só tinha lá na pastinha o X86, aqui, ó. Se a gente voltar aqui, vocês vão se lembrar que era o X86, tá vendo aqui? Aqui, ó. Aqui é o 32 bits. Então, vamos pegar ele também, pra ser compatível. Applications, Workbank já foi, eu não preciso. Então, aqui, tem utilitário, não. Tá bom aqui. Connector já foi também. Documentação, eu sempre acho interessante a questão da documentação junto. E também, exemplos, né? Bom, aí o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse cara aqui, jogamos pro lado. A documentação, jogamos pro lado. E os exemplos, jogamos pro lado. Beleza. Ele vai jogar pro lado, então, é isso que ele vai fazer. Posso trazer documentação aqui também. Manuals, exemplos databases, documentação. Então, bom, vamos lá no Next aqui. E vamos, então, aqui agora, executar esta instalação. Já tá instalando aqui o MySQL Server. Depois, documentação. E depois, os exemplos. Veja, pessoal, que é extremamente rápido aqui, ó. O processo aqui da instalação. Ok? Bom, já terminou aqui. Debaixar. E eu... Beleza. Então, aqui, vamos continuar aqui. Agora, vamos ter aqui uma parte de configuração. Certo? Então, vejo que a porta está liberada por 3.306, que é a porta default, né? Se tu abrir, então, por exemplo, aí, ó. Eu tenho aqui na minha máquina o XAMPP, que eu usei em vários cursos aí. Em vários cursos eu usei o XAMPP, pra gente trabalhar com PHP, pra gente trabalhar com Joomla, ou trabalhar com WordPress, alguma coisa assim. Então, eu usei o XAMPP por ser uma coisa prática, né? Opa! Ele já tá rodando aqui, conforme tá dizendo aqui. Tá rodando. Aqui, ó. Então, o que que tem aqui? Esse cara aqui é a mesma coisa. E se você startar ele, vai startar na porta... Na porta... Deixa eu tentar dar um start aqui, vamos ver se ele... Ó. Beleza? Vejo só. Então, que é na porta 3.306. Significa que é a mesma porta que nós estamos criando aqui. Agora, se eu mandar continuar, ele vai dar erro, porque agora ele tá sendo ocupado. É que ele não tava startado. Vamos dar um stop. Ah, dei um stop. Ou seja, é só pra vocês verem, então, que é realmente uma porta padrão, digamos assim. Tá ok? Aqui nós temos aqui o tipo, então, desenvolvimento. Eu posso instalar como servidor. Vou instalar como desenvolvimento mesmo aqui. Beleza? Vou botar aqui uma senha aqui, no mínimo quatro campos. Tá ok? Tá aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Que padrão aqui. Fácil, né? Vamos adicionar um usuário aqui. Tá aqui, Neri. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Ok? Adicionei um usuário aqui. Esse aqui é uma conta, né? Beleza? Aqui, então, ele vai configurar o mais que ele serve como um serviço. Vai ficar lá nos serviços. Rodando. Ok. Beleza? Vamos continuar aqui. Tá padrão aqui. Beleza? Então, ele vai fazer todos esses passos aqui. Certo? Parar o servidor, se for necessário. Escrever a configuração no arquivo. Atualizar o firewall. Ajustando, então, o Windows Server, se necessário. E inicializando aqui o database, se necessário. Bom, agora vamos aguardar aqui todo o processo. Vejo que tudo isso aqui é só para instalar o nosso amigo MySQL. O que é o padrão erro aqui? Ele está demorando mais do que o esperado. Quer continuar? Vamos continuar. Vamos aguardar aqui. Vamos ver se ele vai passar aqui ou não. Ah, passou. Realmente, ele estava demorado mesmo para executar. Está passando. Beleza. Passou tudo. Show de bola. Vamos finalizar. Vamos dar o próximo. Aqui. A arquitetura, ou seja, o status está rodando. Aqui, então, vamos deschecar aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos deschecar aqui. Beleza. Se eu voltar aqui, 4, 3, 2, 1. E checar, eu erro. 1, 2, 3, 4. Ou seja, pessoal, então, é o ROT 1, 2, 3, 4. Ou o NERI 1, 2, 3, 4. Certo? Então, aqui, ele vai fazer vários processos aqui. Certo? O servidor também. Rodar scripts. Ah, isso aqui é as configurações do servidor. Beleza? Bom, aqui também deu a mesma mensagem que antes. Bom, vamos mudar o OK, né? Vamos ver se ele vai passar aqui. Guardando. Ah, passou. Show. Então, beleza. Só estava demorado mesmo. Aqui, beleza. Então, finalizamos aqui a instalação do nosso amigo MySQL. Abriu esta tela aqui. Então, bom. Está tudo rodando. Está tudo beleza aqui. Está ok? Show de bola. Pode fazer upgrade. Pode... Enfim, vamos fechar este cara aqui. E agora nós temos o nosso MySQL rodando. Vamos conferir. Então, lá no painel de controle aqui. Tu entra aqui no ferramentos administrativos. Certo? E aqui, dentro dos serviços, aqui, você vai verificar, então, que o MySQL está rodando. Aqui, onde é que está? MySQL 5.7 está rodando. Beleza pura. Está ok? Tanto é que aqui a gente já tem aqui o nosso Workbank aqui. Já executando aqui. E na próxima aula, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um banco aqui. Criar uma tabela. Fazer acessar aqui no Delphi usando, então, o Datasnap com o FireDack. Está certo? E depois, com isso, da mesma forma que a gente fez lá com o FireBud e com o Postgre, tu poderá criar todas as suas aplicações. Então, rodando aqui com o MySQL também. Está certo? Eu vou finalizar essa videoaula. Enquanto está... Ah, já abriu aqui o MySQL Workbank. Isso aqui eu ensinei também lá no meu curso de banco de dados. Enfim, está aberto aqui. Na próxima videoaula, vamos trabalhar com ele. Até mais. Tchau. 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 Tchau.